A Operação Regresso à Pátria Amada é uma operação interagências que conta com a participação das Forças Armadas. No último domingo, na base aérea de Anápolis, em Goiás, dois aviões da Força Aérea Brasileira trouxeram de Wuhan, na China, 34 civis de volta ao Brasil. O Exército Brasileiro atua em duas importantes áreas da operação, como explica o chefe do emprego da Força Terrestre. A primeira participação é com o Sistema de Defesa Química, Biológica e Radiológica e Nuclear. E a outra participação é com a Saúde Operacional do Exército. Essa participação é muito focada em descontaminação. Então, nós temos representantes de todas as unidades do sistema, mas quem fará de fato a descontaminação das aeronaves e de outras instalações é a companhia que está em Goiânia. Do lado do viés da Saúde Operacional, nós temos aqui uma participação também muito importante, que é a montagem do Hospital de Campanha, que compõe aqui a área amarela. Então, nós temos uma estrutura do Hospital de Campanha em condições de fazer uma segunda etapa de saúde. Se houver um caso mais grave, haverá uma evacuação para o HFA, uma suspeita mais forte de contaminação pelo coronavírus. Após o translado realizado pelas aeronaves da aeronáutica, um importante e especializado trabalho entrou em cena. A descontaminação das aeronaves realizada pelo Exército Brasileiro e a descontaminação das viaturas, que foi realizada pela Marinha do Brasil. Um trabalho técnico e minucioso que requer capacitação e equipamentos adequados. O Exército Brasileiro tem plena capacidade de participar da operação, ele mantém seus quadros atualizados e preparados e tem todos os materiais e pessoal especializado para emprego na situação e garantir a segurança do território nacional e da operação. Após o período de quarentena, a tropa de DQBRN do Exército também vai realizar todo o procedimento de descontaminação das instalações onde os repatriados estão hospedados. Equipes do Exército passaram a madrugada de domingo para segunda-feira na rodoviária do Plano Piloto. Militares especializados em defesa química, biológica, radiológica e nuclear fizeram a desinfecção nas áreas de uso comum. Foram aplicados produtos visando a proteção da população. Essa desinfecção tem por finalidade proteger a população brasileira aqui em um local de grande circulação de transeuntes. A companhia possui a capacidade de replicar o conhecimento de desinfecção básica para outros órgãos governamentais. Em atuação em interagências com diversos órgãos governamentais nas áreas de saúde e da segurança pública, o Exército Brasileiro coopera para a prevenção e controle do Covid-19. As ações no Triângulo Mineiro, nos estados de Goiás e do Tocantins e aqui no Distrito Federal são coordenadas pelo Comando Conjunto do Planalto, que envolve, além do Exército, militares da Marinha e da Aeronáutica. Milhares de homens e mulheres disponíveis 24 horas para a pronta resposta ao chamamento do Estado e do povo brasileiro. Desta forma, trabalhando incessantemente, cumprindo com as suas obrigações 24 horas, cumprindo com o juramento que fez quando entrou para as Forças Armadas, nós vamos apoiando a população, contribuindo para nós vencermos esse momento difícil, que com certeza será vencido e nós vamos passar por ele. Música 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 . 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.